Olá, os espectadores do TJFRJ, hoje segunda-feira, dia 24 de novembro, está começando aqui na Central de Produção Multimídia, a terceira semana Cinerama, do Cineclube Cinerama da Escola de Comunicação. Estou aqui com a professora Guiomar, que é coordenadora do projeto, que é um projeto de extensão da ECO. Guiomar, tudo bom? Tudo bem. Primeiro, queria que você falasse como é que você vê esse terceiro ano em que o Cinerama virou disciplina na ECO e as atividades do Cinerama para esse ano. Depois a gente conversa um pouquinho sobre a semana. Então, o Cinerama é uma atividade super importante da Escola de Comunicação e virou uma disciplina já faz quase dois anos. É uma experiência nova, porque os alunos, junto comigo, eles podem ter essa experiência nobre de lecionar. Lecionar no sentido assim, que é um Cineclube, a gente exibe filme, mas os alunos estão inscritos e a gente estimula um debate sempre depois dos filmes e convida pessoas, diretores, técnicos, etc. E, eventualmente, tem uma nota e tem um trabalho. Então, é uma disciplina. E isso é uma coisa super bacana e são os alunos que conversam com os próprios alunos e que pedem o trabalho e que corrigem, eventualmente, esse trabalho. Então, eles têm uma experiência nesse sentido. Então, eu acho muito legal. É, tá. Então, a gente está aqui na semana. Fala sobre o que é a semana e qual a diferença dessa terceira edição para as outras edições anteriores. Então, basicamente, a gente fez uma edição, né? Que foi em 2012, né? Em 2013, a gente ficou mais vinculado, assim, a filmes universitários. Não foi exatamente uma semana Cinerama. Então, aqui seria mais uma segunda semana Cinerama. Mas, assim, como a primeira, eu acho que a semana Cinerama, ela traz, assim, cinema brasileiro, primeira coisa, né? Cinema brasileiro, cinema brasileiro, cinema brasileiro inédito, que é incrível, né? A gente segue um pouco a linha dessas semanas que tem por aí, né? Como a semana de Tiradentes, que é uma coisa já anual, tem todo ano, né? Que passa filmes que, eventualmente, vão entrar em cartaz, mas não necessariamente vão ter público, né? E a semana dos realizadores, que, por incrível que pareça, a gente tá junto com a semana dos realizadores, né? Passando o filme junto com a semana dos realizadores. Isso é incrível, assim, trazer isso pra dentro da universidade, trazer isso pra dentro da nossa escola, que representa, assim, esse amor, essa paixão que a gente tem pelo cinema brasileiro, né? E a curadoria é dos alunos, assim, claro que eu participei e tudo, mas é dos alunos, dos antigos participantes do Cinerama, né? Samuel, Clarice, Bigaton, etc. E dos novos que estão aqui, né? E, assim, a gente teve muitas dificuldades pra conseguir realizar essa semana, mas, assim, todas elas foram sendo superadas com uma certa facilidade por esse tesão, assim, total que se tem com o cinema brasileiro, entendeu? A gente, hoje, abriu a mostra, já, com três curtas-metragens do Zosem Bubu, que esse ator negro, lindíssimo, né? Que era do movimento negro, a gente passou um curta-metragem dele, Alma no Olho, que é fantástico, de 1973, e passou mais dois curtas-metragens, né? O Zosem Bubu faleceu em janeiro de 2013, né? O pessoal do Cinerama, o ano retrasado, a gente já ia trazer ele um pouco antes dele falecer, né? E, assim, foi um prazer, assim, a gente ver esses filmes. E agora, às sete horas, a gente vai ver Branco Sai, Preto Fica, que é o grande filme da semana de Tiradentes, e também foi o grande filme da semana dos realizadores, do Adirley Queiroz, né? Que é um filme também que foca um pouco no negro, a gente tá discutindo um pouco a questão do negro hoje, né? E o Adirley Queiroz, ele fez um outro filme que chama-se A Cidade É Uma Só, e nesse filme agora, Branco Sai, Preto Fica, é um filme extremamente experimental, contundente, pra falar da questão do negro, da linguagem, da periferia, porque ele conta a história, na verdade, de duas figuras aí da música, dois jovens da periferia, né? Que são estupidamente, violentamente machucados pela polícia, né? Um deles fica de cadeira de rodas, o outro tem uma perna amputada, né? E, assim, na verdade, ele vai contar essa história do ponto de vista da história que eles querem contar, se dá pra entender, entendeu? Porque eles querem contar, na verdade, a história deles através de uma ficção científica, né? E isso faz parte do documentário, faz parte da linguagem, né? E esse filme extremamente inovador e atual e político vai estar abrindo a nossa amostra. Então, isso já é tudo, já é incrível. Tá, é, não, também tô muito animado pra ver esse filme mesmo do Adirley Queiroz, acho que a gente sabe que tá sendo muito comentado, mas só pra fechar, fala um pouco sobre a proposta que vocês têm de realizar oficinas. Como é que são essas oficinas? Como é que elas vão funcionar? Então, na verdade, as oficinas, você pode falar isso melhor com o Lohan, que tá organizando isso, né? Mas a ideia é a gente trazer um pouco desse fazer fílmico, né? Que muitas vezes, assim, deixa a desejar no curso, né? Pra essas oficinas. Então, vai ter uma oficina de roteiro, vai ter uma oficina de câmera, e são oficinas curtas, né? Que os alunos podem se inscrever. A oficina de roteiro vai ser dada pelo Aurélio, que é o nosso roteirista mor, né? E a oficina de câmera vai ser dada pelo FIFO, né? Enfim, é um grande evento que o Cinerama consegue fazer, assim, é um trabalho enorme que a gente tem. A gente, assim, agora nós somos, basicamente, dos Cinerama somente quatro, eu e mais três bolsistas. E, assim, é uma coisa absurda o que a gente conseguiu fazer. Mas, assim, parece que não foi nada. Porque é tão legal, é tão gostoso, é tão emocionante, a gente tem tanta vontade de ampliar isso aqui e aproveitar esse espaço maravilhoso, antigo aqui, né? Que é o maior prazer, parece que não foi nada. E outros filmes vão passar, por exemplo, vai passar Rio Corrente, do Paulo Sacramento, que é um filme fantástico também, né? Vai passar Lins, do Alexandre Veras, do Ceará, que a gente quase conseguiu trazer, entendeu? É que deu um problema na passagem dele e ele não vai poder estar. Mas o Paulo Sacramento vai estar aqui quarta-feira. A gente vai passar o filme do Luiz Rosenberg, Jardim de Espumas, um filme da época do cinema marginal. O Luiz Rosenberg está lançando o filme dele, Dois Casamentos, um filme novo. O Luiz Rosenberg tem 73 anos, né? Um sobrevivente do cinema marginal. Ele vem aqui conversar com a gente. Quer dizer, assim, tudo isso, assim, é um milagre. É maravilhoso, entendeu? É um verdadeiro milagre a gente estar fazendo essas coisas aqui. Tá bom? Tá bom, tá bom. Muito obrigado, professora. É isso. Daniel Mendonça para o TJFRJ. Tchau, tchau, tchau.